E fizemos questão que nesse auditório, que é o pai, esse auditório, o pai da Baquiana Filarmônica Série São Paulo, recebesse o coral Somos Iguais. Sim, por favor, eu quero dizer o que eu quero ver. A professora Daiane dura dois meses, todo sábado, ensaiando, a gente ensaiando. Ela é uma fantástica maestrina coral. Nós escolhemos, logo de imediato, duas músicas. Se essa rua fosse minha. Não é se essa rua fosse minha. Essa rua também será minha para os refugiados que vão encontrar neste país a paz e a solidariedade e o amor que eles merecem. Então, começamos com Se essa rua fosse minha. Se essa rua fosse minha. Então, vamos lá. Se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava larguilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nesta rua, nesta rua, vem com nós Que se chama, que se chama anilhão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu vou bem, se eu vou bem, meu coração Vou batir, vou batir, vou batir, né, também Se eu vou bem, se eu vou bem, meu coração Se eu vou bem, se eu vou bem, se eu vou bem Se eu vou bem, se eu vou bem, se eu vou bem Quero ver você não chorar Não olhar pra trás, não se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer Mas se a dor nascer, você resistir e sorrir Se você pode ser assim Não é pior, nem assim eu vou ver Que o Natal existe, que ninguém é triste Que tudo dá sempre amor Como a outra, feliz Natal Muita amor e paz pra você Pra você Quero ver você não chorar Não olhar pra trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer Mas se a dor nascer, você resistir e sorrir Se você pode ser assim Não é pior, nem assim eu vou ver Que o Natal existe, que ninguém é triste Que tudo dá sempre amor Como o Natal, feliz Natal Muita amor e paz pra você Pra você Que tudo dá sempre amor Obrigada. Música 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 Principalmente porque o pai dessa criança continua sendo o Sérgio de São Paulo, da qual pertence a Baquiana Filamônica Sérgio de São Paulo. Dona Menela Guimarães, por favor. E agora, elas me surpreenderam no último fim de semana com uma mensagem que elas idealizaram e que elas quiseram transmitir a vocês. Começa com você. Boa noite. Sabe, nós, muçulmanos, não comemoramos o Natal, mas desejamos um Feliz Natal para quem comemora. Fazemos parte desse coral pelo respeito que existe. E daríamos de pedir que mais crianças refugiadas fizessem parte do coral Somos Iguais. Ajude a salvar as crianças da Síria e da África para o nosso coral. Aqui não tem guerra e crianças não morrem. Feliz Natal! Boa noite. Em nome do coral, nós queremos agradecer a orquestra e a tia Daniela, que é o maestro e a professora da ISSA. E todas as tias que nos ajudam. Verso e vou por. Aplausos Obrigada. Obrigada. Aplausos Obrigado. Obrigado.